Música Que alegria estar de volta com você Vocês de todo o Brasil acompanhando este programa tão edificante, tão maravilhoso Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos A nossa querida pastora que é a apresentadora titular deste programa E eu quero convidar você para estarmos juntos aprendendo mais a palavra do Senhor Se você puder já deixa aí a sua Bíblia preparada Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do tema do programa Mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores Os patrocinadores desse ministério abençoado, ministério abrindo a Bíblia E eu quero agradecer aqui e mandar um grande abraço A Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Amazonas Mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara A nossa pastora Ana Lúcia Câmara A todos os pastores, líderes dessa igreja abençoada Que Deus abençoe, obrigada pela cobertura, pastor Jonatas Obrigada pelo apoio total dado a esse ministério, dado a esse programa Mandamos também um forte abraço à Faculdade Boas Novas Essa faculdade maravilhosa que já está aí no mercado há mais de 10 anos Sendo ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas E eu falo isso porque eu também sou aluna da Faculdade Boas Novas E quero dizer que é uma honra fazer parte dessa instituição Você que tem um sonho de voltar a estudar Você que tem um sonho de qualificar Um sonho de crescer na sua vida, no seu ministério Vem para a Faculdade Boas Novas Venha nos conhecer e venha ser muito abençoado Falando ainda a respeito dos nossos patrocinadores Mandamos um abraço também a todos do IEBN Instituto de Educação Boas Novas Que também faz parte do projeto de educação da nossa igreja Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Portanto, você que procura uma escola de qualidade Uma escola que vai contribuir com a educação do seu filho Então eu quero te convidar a conhecer o Instituto de Educação Boas Novas Com certeza você vai gostar Os meus filhos estudam lá também E eu posso ser testemunha do quanto é maravilhoso O trabalho que é realizado nesse Instituto Quero agradecer também e mandar um forte abraço A pastora Nelly Ela que é a proprietária da Nelly Modas Inclusive esse vestido lindo que eu estou usando aqui Olha, você está podendo perceber bem, não é? Estou aqui com o casaquinho Mas o vestido é de lá da Nelly Modas Portanto, você que é uma mulher elegante Uma mulher estilosa, bonita E procura uma roupa que possa se adequar a você Eu quero te convidar a conhecer a Nelly Modas Você que é de outro estado do Brasil Você pode acessar pelo Facebook a fanpage da Nelly Modas Ok? Vai lá no Facebook, acessa e você aqui de Manaus Pode fazer uma visita É uma loja muito bonita, muito aconchegante Que está nesse endereço Rua 35, número 747 No bairro do Japinha Que é próximo das instalações da Boas Novas Tá bom? Faça uma visita e você que quiser ligar Para pedir mais informações O número é 991-36-3082 Está aí o contato na sua tela Anote, entre em contato com a pastora Nelly Ela é uma mulher de Deus, uma empresária bem sucedida Abençoada e muito abençoadora Ela tem vestido a pastora Raquel Ela tem vestido e semeado nesse ministério Ministério Abrindo a Bíblia Eu quero te convidar a conferir Todas as roupas têm novidade Ela está sempre trazendo novidades São peças exclusivas Que você pode adquirir E com certeza você vai ficar muito mais bonita Muito mais elegante Antes da gente chamar o intervalo Eu quero falar para você a respeito do tema de hoje Hoje nós vamos tratar um tema muito importante A mulher que teme ao Senhor Essa será elogiada Ou louvada Dependendo da versão da sua Bíblia Nós estamos aí na semana que antecede o dia das mães E nós queremos já começar a falar a respeito disso Queremos que a palavra de Deus edifique a sua vida Lhe ajude no seu papel de mãe No seu papel de esposa E a palavra do Senhor vai falar muito tremendamente com as nossas vidas Nesse dia Amém? Quero lembrar a você também E agradecer a todos que têm visitado a fanpage do programa Abrindo a Bíblia Muito obrigada Você que tem curtido as nossas postagens Os vídeos do programa As fotos do programa As fotos da pastora Raquel Que tem ministrado por todo o Brasil Tem sido canal de bênção Muito obrigada Você que ainda não conferiu E ainda não curtiu Quero te convidar A abrir aí no Facebook A fanpage do programa Abrindo a Bíblia Curtir as nossas postagens Deixar aí o seu pedido de oração Todos os dias a produção do programa Vai lá e verifica os pedidos A pastora Raquel Pessoalmente também responde A todos os comentários Aos pedidos de oração E essa é uma ferramenta muito interessante Pra gente manter contato com você Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente A gente vai pro intervalo Tá bom? A gente vai pro intervalo agora E eu quero lembrar mais uma vez pra você A respeito do tema de hoje Vamos começar a falar sobre o Dia das Mães Então nós trazemos hoje um tema específico pra mulher A mulher que teme ao Senhor Características dessa mulher que será elogiada Está em Provérbios no capítulo 31, versículo 30 Talvez você diga assim Ah, mas eu já ouvi tanto falar sobre isso Quero dizer pra você que a palavra de Deus se renova a cada manhã E eu tenho certeza Que ela vai falar contigo poderosamente Você que tá com dificuldade no seu casamento Você que sempre manda pedidos de oração Falando que teu esposo foi embora Falando que tá em crise Pedindo oração pelo teu relacionamento Querida, abre o teu coração nessa manhã Abre o teu coração a tua mente Deus vai falar contigo Deus vai te dar estratégias De como reconstruir De como restaurar De como reconquistar O teu casamento Amém? Intervalo a gente volta já já Com o programa Abrindo a Vida Muito bem, estamos de volta ao programa Abrindo a Bíblia Com um tema muito especial hoje Estamos a menos de uma semana do dia das mães E por que não falar a respeito de um tema que é tão pertinente Tão edificante Pra toda mulher que é mãe Pra toda mulher que é esposa Pra toda mulher a quem o Senhor confiou uma família E a palavra de Deus tem muitos ensinamentos tremendos Pra minha vida e pra sua vida Portanto eu quero te convidar Abrir teu coração Abrir a tua mente Você que tá pedindo aí respostas do Senhor Está pedindo uma direção do Senhor A respeito de como criar os teus filhos A respeito de como restaurar o teu casamento Você saber que muita coisa depende da gente Muitas vezes a gente ora tanto ao Senhor Ora, jejua, faz campanha, faz tanta coisa E aí quando é no dia a dia Quando a gente tá em casa A gente faz um monte de coisa errada E a gente vai destruindo A gente vai, a gente mesmo Anulando a nossa oração Então o Senhor quer falar comigo e com você De uma forma poderosa nesse dia O tema de hoje Características da mulher que será elogiada Amém? Esse texto está em Provérbios no capítulo 31 Se você tem sua Bíblia aí Vamos abrir a palavra de Deus Provérbios capítulo 31, versículo 30 Veja só aqui o que diz a palavra do Senhor Enganosa é a graça e vã a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Essa é a minha versão A versão da minha Bíblia Em outros textos diz A mulher que teme ao Senhor Essa será elogiada E aí a gente para pra pensar Qual é a mulher Quais são as características dessa mulher Que será elogiada Uma mulher elogiada é uma mulher Que se destaca das demais Não é verdade? É uma mulher que faz a diferença É uma mulher que é admirada É uma mulher que é reconhecida É uma mulher que as pessoas ao seu redor Reconhecem o seu valor Reconhecem as suas atitudes Reconhecem o seu destaque A Bíblia está falando dessa mulher E quais são as características dessa mulher? É interessante que esse texto começa dizendo assim Olha Enganosa é a graça e vã é a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor É essa que será louvada A Bíblia está dizendo aqui, querido Em outras palavras Hoje o mundo valoriza muito a parte exterior A mulher A moda tem um padrão rigoroso De beleza, de estética, de roupa De uma série de coisas E a Bíblia está dizendo aqui Que a gente não precisa ser escrava da beleza Escrava A gente tem que se cuidar A gente tem Mas a gente não precisa ser escrava da moda Escrava da beleza Escrava da academia Não, nós não precisamos E a Bíblia diz que não é essa mulher Talvez muitas mulheres estejam aí com corpos perfeitos E fazem cirurgia Investem tanto dinheiro numa aparência Mas por dentro não estão fazendo aquilo que o Senhor nos orienta Aquilo que a palavra de Deus nos ensina E às vezes mulheres tão lindas, tão formosas Estão aí tendo a sua casa destruída O seu casamento destruído A vida dos seus filhos sendo atingida E sendo prejudicada Por falta de atentar para a palavra do Senhor Portanto, independente de você ser uma mulher Tão linda ou não Aparentemente Deus pode transformar você Numa mulher que vai ser elogiada Numa mulher que vai se destacar Entre as demais Numa mulher que vai fazer a diferença E essa diferença está Em nós Eu e você Temermos ao Senhor E obedecermos a sua palavra Vem comigo então nesse estudo que Deus Já está falando Eu tenho certeza Ao meu e ao seu coração Vamos então para as características dessa mulher Como é que é essa mulher que vai se destacar? Essa mulher A Bíblia fala aqui em Provérbios 31 Várias características Eu extraí dez Dez características dessa mulher E a primeira delas aqui que eu destaco É que essa mulher que será elogiada Que é destacada É uma mulher confiável É uma mulher fiel É uma mulher responsável Isso está escrito aqui no versículo 11 Do capítulo 31 Veja aí na sua Bíblia O coração do seu marido confia nela E não haverá falta de ganho Aqui a palavra do Senhor está falando de duas coisas Que nós devemos ser uma pessoa digna de confiança Será que o teu esposo confia em você? De fato? Em todos os sentidos? Será que somos pessoas de confiança? Será que somos pessoas de credibilidade? Será que somos pessoas que falamos a verdade? Falamos e cumprimos com a nossa palavra? Porque quando a gente fala e não cumpre A gente cai no descrédito E aí muitas vezes a gente promete alguma coisa A gente diz que vai fazer alguma coisa Mas as pessoas não acreditam mais na gente Porque a gente falha Porque a gente fala e não cumpre Porque a gente cumpre e não paga Porque a gente age dessa forma Mas o Senhor está nos ensinando Que nós devemos ser uma mulher de confiança Uma mulher digna de confiança E a parte B desse versículo é interessante Que diz assim Não haverá falta de ganho Sabe o que isso remete? Isso remete que essa mulher confiável Não é uma mulher Sem sabedoria No sentido da administração das suas finanças Quantas mulheres estão colocando As suas famílias em crise financeira Porque não consegue parar de gastar Porque não consegue Ter um cartão de crédito que não estoure Porque não consegue pegar um dinheiro Que não fique gastando desnecessariamente E nós precisamos aprender Aí você pode até dizer Pastor, você não gosta de comprar Qual é a mulher na face na terra Que não gosta? Eu gosto de comprar Eu gosto de bolsa Eu gosto de sapato Eu gosto de roupa nova Eu gosto de tudo isso Eu tenho certeza que você gosta também Mas nós precisamos ter sabedoria E precisamos adquirir a confiança do nosso esposo Talvez o teu marido não coloque dinheiro na sua mão Porque quando ele coloca Você fica comprando coisas que não são tão importantes Temos que priorizar a nossa família Temos que nos planejar E combinar com o nosso esposo De que forma o dinheiro vai ser gastado De que forma o dinheiro da família vai ser investido Então, a gente não pode olhar só pra gente Gastar tudo no salão E gastar tudo com coisas que A gente às vezes nem precisa E eu falo isso porque a mulher Ela tem uma mania de abrir o seu guarda-roupa E olhar Ai meu Deus, estou sem roupa E o guarda-roupa está ali Que não cabe mais nenhuma peça A gente já falou sobre isso É uma mania que a gente tem E nós precisamos pedir ao Espírito Santo Que nos ajude Que não permita que nós sejamos mulheres Que compram de forma desnecessária Que compram de forma abusiva Compram coisas Pra satisfazer uma necessidade E às vezes compra e nem usa Quantas pessoas compram tantas coisas E quando chegam em casa Perdeu a graça Não é? Então, uma das características Da mulher que será elogiada É aquela mulher que é comedida É aquela mulher que compra Aquilo que realmente está precisando Aquilo que realmente vai ser bênção E não peso Quantas vezes fazemos compra Que naquele primeiro momento A gente fica tão alegre Tão feliz E aí lá na frente Vai causar dano pra família Vai causar prejuízo pra família Vai trazer falta De provisão pros nossos filhos Pra nossa casa Muitas vezes gerando Consequências tão danosas Como nome sujo Nome no SPC Perda de crédito Dívidas Acúmulo de juros De multa E uma série de consequências Tão ruins Então, querida Temos que atentar Para a palavra do Senhor E sermos mulheres de confiança O nosso esposo Deve confiar Que quando ele coloca dinheiro Na nossa mão Esse dinheiro vai render Esse dinheiro vai ser Bem administrado Esse dinheiro vai ser Administrado com sabedoria Amém? E o Senhor Jesus É aquele que nos ensina O Espírito Santo de Deus É aquele que nos ajuda Em tudo Em tudo Em todos os momentos Amém? Vamos pra segunda Característica Dessa mulher Que será louvada A segunda é Está no versículo 12 A mulher Que será louvada Ela não é Vingativa Mas ela é Boa de coração E é perdoadora Vamos ler aqui Na palavra de Deus Diz assim O versículo 12 Ela lhe faz bem E não mal Todos os dias Da sua vida Aqui está falando Dessa mulher A respeito Da sua família A respeito Do seu esposo É interessante Que parece que Deus Ele quis ser O mais claro Possível com a gente Ela lhe faz bem Poderia ser só isso A mulher que será elogiada Ela faz bem Ao seu esposo Ponto Mas não O Senhor é tão maravilhoso Que ele não quer deixar Nenhuma sombra de dúvidas Na nossa mente Ele diz assim A mulher que será elogiada Essa mulher que teme Ao Senhor Ela faz bem E não mal Todos os dias Ao seu esposo Então Temos que fazer o bem Para o nosso marido E não fazer o mal Porque queridas Às vezes a gente Faz aquilo que é bom A gente cuida do esposo A gente cuida da casa Mas às vezes também Nós somos vingativas Às vezes também Nós fazemos aquilo Que não é bom Com eles Fazemos o bem E fazemos o mal também Mas a palavra do Senhor Está dizendo aqui Que nós devemos fazer o bem E não fazer o mal Talvez querida Você esteja aí Com o seu coração Amargurado Dizendo assim Como é que eu vou fazer O bem para um homem Que não faz bem para mim Para um homem que está Não está cuidando de mim Não está me amando Não merece Mas eu quero lembrar a você Que independente Se o outro merece ou não Nós temos que decidir Se vamos fazer ou não A vontade de Deus Se vamos cumprir ou não A palavra do Senhor Porque é aquilo que eu falei no início Muitas vezes nós estamos orando Pedindo que Deus faça algo Pedindo que Deus transforme a situação Orando Fazendo campanha Pedindo oração Do monte de gente E aqui no programa Nós recebemos muitas ligações Pedindo oração pelos casamentos E aí a gente pede tanta oração E ora tanto Mas na hora Do dia a dia A gente faz o mal A gente responde A gente muitas vezes É chata É grossa É estúpida É incompreensiva E aí quando nós agimos dessa forma Nós estamos anulando A nossa oração Estamos anulando Aquela consagração que fizemos Muitas vezes respondemos Não somos submissas Não honramos o esposo E aqui mais uma vez eu digo Temos que fazer isso Independente se ele merece ou não Não é uma questão de merecimento É uma questão de obediência A palavra do Senhor Você está disposta A obedecer Você está disposta A fazer a vontade de Deus Você está disposta A semear essa semente De amor No teu casamento Essa semente De restauração No teu casamento Amém? Segunda característica Não devemos ser vingativas Devemos fazer o bem E não fazer o mal E olha só Como esse versículo termina Tem que ser todos os dias Tem dia que a gente Tapa a graça E a gente quer se ofender Faz uma comida diferente Arruma uma casa diferente Para chamar atenção E aí a gente é mais carinhosa Mas tem dia também Que a gente quer esganar E a Bíblia está nos ensinando E eu falo isso Com muita naturalidade Porque é pertinente Nós temos os nossos dias No mês Aqueles dias difíceis De TPM Dias difíceis De problemas na família Às vezes problemas de saúde Às vezes problemas financeiros Que não deixam a gente dormir direito E a gente fica preocupada mesmo Mulher tem uma forte tendência A ser ansiosa A ser preocupada com as coisas Mas nós temos que aprender em Deus Como ser essa mulher Essa mulher virtuosa Essa mulher que vai ser elogiada Essa mulher que vai fazer a diferença Essa mulher que vai ser reconhecida Pela sua forma de ser E pra isso Pra termos esse reconhecimento Nós precisamos agir Como nos ensina A palavra do Senhor Vamos agora Pra terceira característica A terceira está aqui No versículo 17 Abra aí a sua Bíblia 31, 17 Diz assim Singe os lombos de força E fortalece os braços Aqui está falando Que essa mulher Que será elogiada Ela cuida da sua aparência Ela cuida da sua saúde Perceba que a Bíblia Está dizendo aqui Que ela cuida Que ela zela Mas ela não é escrava disso A mulher que será elogiada Ela entende Que o seu valor Está muito mais além Do que uma capa Do que uma aparência Não é verdade? Mas Precisamos cuidar Da nossa aparência sim Às vezes a gente Se depara com mulheres Que não tem nada de vaidade E a Bíblia fala Que vaidade por vaidade Tudo é vaidade Então querida Se você é casada Se você tem uma família Ou se você pretende Ter uma Você precisa cuidar Da sua aparência sim Você precisa cuidar Do seu cabelo Você precisa cuidar Da roupa que você usa Você precisa andar Perfumada Você precisa fazer O melhor que você pode Dentro das suas condições Amém? Valorize o seu corpo Usando roupas Que caem bem em você Às vezes a gente vê A nossa amiga Com uma roupa tão bonita A gente quer igual Mas às vezes o nosso corpo É diferente Não vai ficar legal Na gente Não é verdade? Então Ah, pastora Mas eu não entendo de moda Então procure ajuda De quem entende Procure dicas A internet tem um monte De coisa boa também Que pode auxiliar Né? Nós temos também Auxílio de Poder usar uma maquiagem E dar uma valorizada Também na aparência Por que não? Nada de exagero Nada de uma coisa Escandalosa Mais uma coisa bonita Uma coisa agradável Que vai agradar Ao Senhor E com certeza Vai agradar O seu esposo também Então nós precisamos Ter esse cuidado Você se arruma Para o seu esposo Você se cuida Para ele Você faz o melhor Por ele Deixa eu te contar Um segredinho aqui De mulher para mulher O homem Ele é atraído Pelo que ele vê Certamente Quando você estava Namorando Você tinha toda Aquela preocupação Né? Em estar perfumada Em estar bem arrumada Em ajeitar o cabelo E aí às vezes A gente se casa E os anos vão passando E os filhos vão chegando E as contas também vão chegando E às vezes A gente tem essa tendência De não cuidar mais Mas a mulher sábia Ela cuida sim Da sua aparência Ela procura fazer um exercício Ela procura fazer uma dieta Se for preciso E ela valoriza o seu corpo Que é o templo do Espírito Santo Amém? Quarta característica Dessa mulher Que será elogiada É uma mulher Generosa Não é uma mulher Egoísta Está aqui no versículo 20 Diz assim Abre a mão ao aflito E ainda a estende Ao necessitado A mulher que será elogiada Ela não é uma mulher Que pensa só em si Ah, eu tenho que comprar Comprar, comprar Eu tenho que fazer Que olha só para o seu umbigo Ela é uma mulher sensível É uma mulher que percebe A necessidade das outras pessoas É uma mulher de coração bom E não tem como As pessoas não gostarem As pessoas não elogiarem Uma mulher assim Uma mulher que atende ao aflito Uma mulher que atende ao necessitado É certo que Essa mulher não tem como Mudar a vida de todo mundo Mas é aquela mulher Que sempre tem Uma palavra doce Uma palavra de carinho E não só de palavra Mas tem ali Uma atitude Para ajudar o seu próximo Para ajudar a sua família Para ajudar o seu esposo Para ajudar a sua casa Para ajudar os seus vizinhos Para ajudar os seus amigos Para ajudar pessoas Que nem conhecem É uma mulher que compartilha Que divide aquilo que tem Que semeia na vida das pessoas É uma mulher generosa Você tem praticado a generosidade Você tem praticado boas obras Porque a palavra de Deus diz Que a fé sem obras Ela é morta Então nós temos que Exercitar a nossa fé Através de obras E o que são obras? São as nossas atitudes Amém? Uma mulher que faz o bem às pessoas Uma mulher que não é egoísta Mas que é generosa Em atender as pessoas Naquilo que ela pode fazer É uma mulher Que será elogiada Porque teme ao Senhor Amém? Vamos para mais uma característica aqui A quinta Rapidinho Antes do intervalo A quinta característica Da mulher que será elogiada É que ela é uma mulher Que ajuda o marido A crescer na vida Hum E agora? Que coisa tremenda, não é? Eu vou Eu vou chamar o intervalo Eu vou deixar você aí Com esse gostinho Nós vamos falar no próximo bloco A respeito dessa característica É a mulher que será elogiada É a mulher que ajuda o marido A crescer na vida Intervalo A gente volta já já Continuando esse assunto Muito bem, já voltamos com o programa Abrindo a Bíblia Nesse programa especial Em que Deus está ministrando Na nossa vida No nosso coração Na vida de toda mulher Que deseja Que tem no coração o desejo Ser uma mulher sábia Virtuosa E nós estamos falando Sobre as características Da mulher Que será elogiada Amém? Nosso texto base Está no livro de Provérbios 31, versículo 30 E nós paramos aqui Na quinta característica Dessa mulher A mulher que será elogiada É a mulher que ajuda o marido A crescer na vida Antes de falar sobre isso Eu queria que você pensasse rapidamente Não sei quanto tempo você está casado Você está com esse homem Mas esse homem melhorou de vida? Esse homem cresceu na vida? Esse homem anda mais bonito? Esse homem tem mais saúde hoje? Esse homem é mais espiritual hoje Do que quando conheceu você? Temos que pensar nisso Tem um ditado que diz Ao lado de um grande homem Sempre tem uma grande mulher E a mulher Eu e você Se nós agirmos com sabedoria Certamente A vida dos nossos esposos Vai mudar muito E vai mudar para melhor Ele vai prosperar Ele vai crescer Ele vai se destacar na sociedade Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa De todos os grandes homens Da sociedade Da igreja Homens que se destacam Homens realmente que se destacam Diante daquilo que é bom Diante daquilo que é justo Se você for verificar Com certeza Tem uma esposa que intercede Tem uma esposa que auxilia Tem uma esposa que incentiva Tem uma esposa que quando ele pensa em parar Essa esposa vai lá e diz Não meu amor Você não vai parar Você vai continuar Tem uma esposa que quando cai Ela vai ali Junta Levanta Estende a mão E tem compaixão do seu esposo Não é? A Bíblia diz assim Olha Versículo 23 Seu marido É estimado entre os juízes Quando se assenta com os anciãos da terra Seu marido É estimado entre os juízes Ou seja O marido da mulher sábia Da mulher que será elogiada É o marido que está ali Entre grandes Entre pessoas de destaque E no meio dessas pessoas Ele é estimado Ele é querido Sabia de uma coisa? Às vezes A própria mulher derruba o esposo A própria mulher fica expondo o seu marido Expondo as fragilidades As limitações Ah, esse meu marido é preguiçoso Esse marido é não sei o que Esse marido faz isso, faz aquilo outro E aí, o que nós vamos escolher? Nós vamos escolher Que o nosso Às vezes a nossa própria família Vai falar mal do teu esposo Às vezes a tua própria família Não vai gostar Às vezes a tua própria mãe Não vai gostar do teu esposo Aí você pode dizer assim Mas pastora, eu vou mentir O homem não me ajuda O homem é isso, 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 aquilo Outro Se nós fôssemos procurar defeitos Em qualquer pessoa Nós vamos achar muitos Mas eu não acredito que você casou com um homem Você escolheu Foi você Que escolheu o seu esposo E você escolheu um homem Que só tem defeito Então, querida Nós temos que ser sábias Quando a gente casa A gente tem que Antes de casar A gente tem que abrir bem o olho Para conhecer a pessoa Mas depois que a gente casa A gente tem que abrir o olho Para as qualidades da pessoa E fortalecer as qualidades do teu marido Muitas vezes os maridos Têm as suas debilidades Têm as suas fragilidades Sim Mas a gente Diante da nossa família Diante das pessoas A gente exalta as qualidades Do nosso cônjuge E não os defeitos Expondo Muitas vezes expondo A vergonha Expondo ao ridículo Isso não é coisa de uma mulher Não é atitude de uma mulher Que teme ao Senhor Não é atitude de uma mulher Que será elogiada Depende muito de nós, querida Que o nosso esposo Cresça Cresça diante de Deus Cresça diante dos homens Elogie Incentive o seu esposo Não só as qualidades dele físicas Elogie também as qualidades morais Se o teu esposo está na igreja Se ele exerce alguma função na igreja Elogie ele Elogie Declare sobre a vida dele Que ele é um homem de Deus Declare o seu orgulho A sua satisfação De ter um homem que é trabalhador De ter um homem que assumiu você Que te deu uma família De ter um homem que está ao teu lado Que é teu companheiro De ter um homem que ora ao Senhor Que teme ao Senhor Amém? A mulher que teme ao Senhor A mulher que será elogiada É uma mulher que ajuda O seu esposo a crescer na vida A melhorar na vida Se você guardar isso no seu coração E passar a partir de hoje Cumprir isso Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus Vai te ajudar a ser uma ferramenta Para fazer o teu esposo prosperar Para fazer o teu esposo crescer na vida De fato em todos os níveis Espiritualmente falando Secularmente falando Quantas mulheres se casam Com um homem que parou de estudar E ela vai ali Incentiva Meu amor você tem que estudar Você precisa crescer E ela está incentivando Incentivando Lá na frente Vai estar casada com um homem formado Vai estar casada com um homem Que vai estar bem empregado Ou com um empreendedor Ou com um Vai fazer o homem prosperar E quem vai usufruir disso? Querido É você que vai usufruir Então não tenha medo De que o teu esposo cresça não Deixa ele crescer Deixa ele ser grande Incentiva Porque você vai usufruir disso Você e os seus filhos vão usufruir disso Amém? Vamos para mais uma característica É a sexta característica Essa é uma mulher forte e íntegra Está no versículo 25 Diz assim a palavra do Senhor A força e a dignidade são os seus vestidos E quanto ao dia de amanhã Não tem preocupações Oh glória Essa é a mulher que será elogiada A mulher que teme ao Senhor Uma mulher forte Uma mulher que confia Uma mulher que não se abate Uma mulher que não se abala E aí eu quero dizer para você uma coisa É uma mulher que quando chega o dia mau Que quando chega o dia difícil Não fica correndo para o colo da mamãe e do papai Não fica fugindo de casa Porque não quer enfrentar os seus problemas Todos nós enfrentamos problemas Todos Todos Sem exceção Até a pessoa que você possa achar mais perfeita do mundo Não existe perfeição queridos Todos nós enfrentamos dificuldades E nós não podemos ser covardes Não podemos ser frouxas Mas nós temos que confiar no Senhor E fazer a nossa parte Não é aquela mulher que qualquer coisa quer se separar Que qualquer coisa manda o seu esposo embora E no dia que vai embora Vai ficar chorando Vai ficar triste Porque não é isso que você quer de fato Então Não entregue a sua boca As suas palavras a Satanás Mas Seja uma mulher forte Seja uma mulher guerreira Seja uma mulher que vigia Nas suas palavras Nas suas atitudes Seja uma mulher disposta a batalhar Pela salvação do seu esposo A pagar o preço por ele A ser instrumento de Deus Na vida desse homem E isso não é só para o esposo querido É para o teu filho também Não abandone Não desista do seu filho Não deixe ele ao léu Mas guerrei Batalhe Por essa que a Bíblia diz É herança do Senhor Amém? Tome posse das palavras de Deus Tome posse das promessas do Senhor Quanto aos filhos O Senhor fala assim Que os filhos são herança do Senhor Que os nossos filhos não serão para perdição Para perturbação Mas os nossos filhos são semente bendita do Senhor Toma posse dessa palavra querida Toma posse E guerreia pelos teus filhos E peleja por eles Seja uma mulher forte Seja uma mulher ousada Seja uma mulher batalhadora Talvez você diga assim Pastor eu queria ser tudo isso Mas eu não estou conseguindo Deixa eu dizer uma coisa para você O Espírito Santo de Deus Está aí pertinho de ti E ele pode te ajudar A medida que você queira A medida que você peça a ajuda dele E a medida que você obedeça As orientações do Espírito Santo de Deus Quantas vezes a gente ora Senhor eu não consigo Me ajuda E aí quando o Senhor vem ajudar Quando o Senhor dá orientação A gente não faz E aí nesse momento O Espírito Santo se afasta Porque se nós não estivermos dispostas A obedecer Naquelas mínimas coisas Ali No dia a dia Quando você está fazendo comida Quando você está lavando a roupa Quando você está limpando a sua casa Coisas que todas nós fazemos Eu faço isso também A pastora Raquel faz isso também Cuida da sua casa Da sua família Do seu esposo Todas nós precisamos fazer isso Então é nos mínimos detalhes Nós precisamos Buscar a ajuda Do Espírito Santo E ser sensíveis A voz dele E principalmente Sermos obedientes E só obedece Aquela mulher que é forte Aquela mulher que não desiste Aquela mulher que levanta A sua cabeça E decide Acreditar na vitória Que o Senhor tem pra ela O Senhor tem vitória pra você O Senhor tem restauração Pra sua casa O Senhor tem mudança O Senhor quer fazer da tua casa E do teu casamento Um espelho pra outras pessoas Mas isso precisa começar Comigo e com você É interessante que Deus Colocou o homem como cabeça Mas Deus colocou a mim A você como coluna Da nossa casa Coluna ali Olha que segura Se a coluna cair A casa desaba E aí a gente lembra Do texto de Provérbios 14 A mulher sábia Edifica a sua casa E a mulher tola Com as próprias mãos A derruba E aí às vezes fica falando Que o diabo se levantou E tal E muitas vezes São as nossas atitudes Ah, mas tem situações Que o inimigo se levanta Tem E ele vai sempre se levantar E não é só contra você É contra todos Satanás odeia famílias Satanás odeia a gente Mas o Senhor nos ama E o Senhor criou a família E criou a família Pra que você fosse presenteada Pra que você fosse feliz O Senhor criou o casamento Pra ser uma bênção E essa bênção É só pra cá Um dia nós iremos morar Com o Senhor no céu E lá não tem casamento Lá não tem Então nós temos que aproveitar Aqui O casamento O marido que Deus te deu Os filhos que Deus te deu Temos que aproveitar Essa bênção Que é uma bênção Pra esse tempo Amém? Vamos correr Outra coisa que a Bíblia fala Outra característica Da mulher que será elogiada É a sétima É uma mulher Que não é Ansiosa Eita Esse aqui é Difícil Mas a gente consegue Na força do Senhor A gente consegue Ainda no versículo 25 A parte B E quanto ao dia de amanhã Não tem Preocupações Aqui a Bíblia não está dizendo Que é uma mulher irresponsável Que não está nem aí Não Ela está dizendo Que a mulher não teme O dia do amanhã Porque é uma mulher Que confia no Senhor Ainda que você saiba Que a provisão Só tem pra hoje Mas você vai se lembrar Das promessas do Senhor Que não abandona os seus Que não Não deixa de socorrer Os seus filhos Você vai confiar Que o Senhor vai prover Pra amanhã Talvez esteja faltando Uma porta de emprego Mas você está orando E você sabe Que aquele que ora Com fé Sem duvidar Vai ser atendido Na sua oração E você vai acreditar Que a porta vai se abrir E você vai acreditar Que essa situação Que você está enfrentando Vai mudar Vai mudar Portanto Não precisa ficar sem dormir Não precisa ficar Grossa Chateada Brigando com todo mundo Chutando os cachorros Chutando os bichos Gritando com os meninos Não precisa ser assim Deus não quer que seja assim Amém? A mulher que confia no Senhor Que chora aos pés do Senhor Que ora E pede a Ele E deixa O Senhor consolar E deixa o Senhor Fortalecer A sua vida Ela vai confiar Se você estiver irritada Se você estiver irritada Se você estiver nervosa Atribulada Deixa terminar o programa Te ajoelha Fala com o Senhor Chora aos pés do Senhor Eu tenho certeza Que quando você se levantar Você vai ser uma nova pessoa Porque o Senhor Vai restaurar as tuas forças Vai restaurar o teu ânimo Vai fortalecer a tua fé Queridos Nós vivemos por fé Aquilo que você não tem Nesse exato momento O Senhor pode prover Pode prover ainda hoje Pode responder ainda hoje A tua oração Portanto Creia no Senhor E não seja uma mulher ansiosa Busque a palavra de Deus Memorize a palavra do Senhor Leia a palavra do Senhor Ore e fale com Ele Amém? Vamos em frente A mulher que será elogiada É também uma mulher que cuida Das suas palavras Versículo 26 diz assim Fala com sabedoria E a instrução da bondade Está na sua língua E aí a gente para pra pensar De que maneira você trata O seu esposo e os seus filhos em casa? É assim? Com sabedoria E com bondade? Ou é Na pancada? Na gritaria? No xingamento? Será que é assim no dia a dia? Às vezes a gente é uma benção na igreja Não é? Às vezes a gente é uma benção no trabalho Dar bom dia pra todo mundo Sorrir pra todo mundo E quando chega em casa É de mau humor Com a cara amarrada Com a cara fechada Brigando por tudo Reclamando de tudo Xingando Amaldiçoando os filhos Muitas vezes Porque está com a cabeça quente Não está vigiando Está emprestando Os seus lábios ao inimigo E a palavra do Senhor Nos ensina E nós precisamos Queridos Se queremos Fazer a diferença Se queremos ter Essa palavra Cumprida na nossa vida De que a mulher Que teme ao Senhor Será elogiada Será louvada Nós precisamos Ouvir E obedecer A palavra do Senhor E permitir E nos esforçar Pra que a nossa boca A nossa língua Se converta Queridos A palavra de Deus A palavra de Deus Diz Que a morte E a vida Está no poder Da língua Quantas vezes Oramos tanto Pelos nossos filhos E falamos pra eles Que não prestam pra nada Que não sabem fazer nada Que maldita a hora Que nasceram Que parece com fulano de tal Que não presta Temos que anular Temos que pedir perdão Se você tem feito isso Querida Peça perdão ao Senhor E anule As palavras de maldição Só isso, pastora? Não Depois que você fizer isso Você tem que começar A lançar a palavra de bênção Meu filho Você é uma bênção Minha filha Você vai crescer Meu filho Você vai ser próspero Minha filha Você vai ser usada por Deus Você vai se dar bem Você é inteligente Você pode Ah, mãe Não consigo Minha filha Você pode Deus vai te ajudar Mamãe vai orar por você E você vai conseguir Eu aposto em você Eu confio em você Temos que gerar isso Nos nossos filhos Gerar isso Nos nossos esposos Deus espera isso de nós É possível ser assim Querida É possível Com a ajuda do Senhor É possível Não pense que pra mim Ou pra qualquer outra mulher Seja fácil E pra você seja difícil Não É difícil pra todas nós Quando nós estamos sós Porque quando a gente Decide andar Com o Espírito Santo Quando a gente decide Viver A palavra de Deus A gente consegue A gente pode até falhar Aqui e acular Mas aí a gente se conserta Imediatamente e volta Até criar um hábito Tem mulheres que fazem isso Há tanto tempo Que já se tornou um hábito Isso é maravilhoso Torne isso um hábito Torne essas características Que talvez a princípio Sejam tão difíceis de você fazer Mas faça disso um hábito Na sua vida Amém? Vamos lá A gente já está quase terminando Além de cuidar das palavras Essa mulher que será elogiada É uma mulher que cuida da sua casa Olha que versículo interessante Versículo 27 Atende ao bom andamento da sua casa E não come o pão da preguiça E aqui está falando de algo Que muitas vezes a gente não gosta de fazer Eu não sei se você gosta Eu não gosto muito não Mas eu sei que eu preciso fazer E quando eu faço Eu faço o melhor que eu posso Eu procuro fazer com excelência Que é a questão do trabalho doméstico A questão de cuidar da casa A questão de limpar a casa A questão de organizar De deixar um ambiente gostoso Para o seu marido Um ambiente gostoso Para os seus filhos Sabe? E aí não tem nada a ver Com questão financeira Com questão de luxo ou não Porque às vezes a casa Pode ser coberta de ouro Mas é uma bagunça tão grande É uma desordem tão grande É uma desorganização tão grande Que a gente não tem prazer de estar ali E às vezes a gente vai numa casa tão simples Mas um ambiente de paz Cheio de amor Um ambiente limpo Cheiroso Agradável E a nossa casa deve ser assim Porque a presença do Senhor Habita em nós Porque os nossos filhos estão ali Então a nossa casa Não pode ser uma casa Cheia de entulho Cheia de coisa velha Cheia de lixo Que às vezes as pessoas vão acumulando Tira esse lixo Joga esse lixo fora Às vezes não é lixo É um monte de coisa ali Que está tudo bom Mas você não usa Então dá pra alguém Faz um bazar Ou faz caridade mesmo Compartilha com alguém Que aquilo ali vai ser útil Que vai precisar daquilo Seja lá o que for E mantém tua casa organizada Mantém tua casa limpa As roupas limpas O quarto agradável A sala agradável Cozinha limpa Lava a parede irmã Lava Limpa tua casa Se o Senhor te der condições Pra você ter alguém Pra ajudar Glória a Deus Mas se não tiver Peça forças do Senhor E zele Quando você faz isso Você está honrando a Deus Você está glorificando ao Senhor Porque você vai estar Obedecendo a palavra E essa mulher sabe Aqui ela diz Atende ao bom andamento Da sua casa Faz uma comida gostosa Faz uma comida com prazer Para os seus filhos Para o seu esposo Isso Quando nós não fazemos Nós estamos desobedecendo A palavra do Senhor Ah, mas pastora Eu não tenho tempo Porque eu tenho tantas coisas Na igreja pra fazer Querida, na igreja Bote a vice-líder Bote outra pessoa pra fazer Mas a tua casa É você que cuida A minha casa Sou eu que cuido Tem momentos Se a gente não der conta de tudo A gente precisa se organizar Precisamos nos organizar Mas em alguns momentos Que não der A nossa casa tem que vir Em primeiro lugar Você sabia disso? A mulher elogiada Ela entende as prioridades corretas Mas pastora A prioridade não é A obra de Deus A prioridade é Deus E Deus é o nosso devocional O nosso relacionamento com Ele Amém? Então Não é que você precisa parar De fazer a obra de Deus De jeito nenhum Não precisa Se você se organizar Você dá conta de tudo Mas Zele e priorize a sua casa Não vai Não saia pra fazer a obra de Deus E deixe os seus filhos Sem roupa limpa Deixe os seus filhos Sem comida Deixe os seus filhos Numa casa imunda Não deixe isso acontecer Querida Seja uma mulher sábia E finalizando Eu quero falar também Que essa mulher Que será elogiada É uma mulher que cumpre O propósito de Deus Pra sua vida E aí nós vamos lá Pra Gênesis O capítulo 2 O versículo 18 Que diz assim Disse mais o Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Far-lhe-ei Uma auxiliadora Que lhe seja idônea E eu quero rapidamente Dizer pra você Sobre essas características Auxiliadora É uma mulher ajudadora É uma mulher Que apoia É uma mulher Que assessora Que auxilia E idônea É uma mulher Conveniente Adequada Útil Favorável Moralmente correta E que tem condições Para desempenhar Certos cargos Ou realizar Certas obras Olha que coisa tremenda Quando Deus criou A mim e a você Ele desejou Ele nos criou Com esse propósito De sermos isso aqui Essa mulher ajudadora Essa mulher auxiliadora Idônea E é interessante Que essa palavra Auxiliadora No original Ela significa Ezer Presta bem atenção Nisso querida Ezer E esse termo Ezer É o mesmo termo Que é utilizado Para o Senhor Deus Deus também É Ezer Então quando nós Somos auxiliadoras Deus não está querendo dizer Que nós somos Inferiores Que nós devemos Ser capacho Que nós devemos Ser subordinada Não Não é isso que o Senhor Está falando Quando Deus está falando Que nós somos Ezer É porque Ele colocou A essência Dele em nós Quando nós agimos E nós percebemos Que Deus é o nosso Ajudador Deus é o nosso Ezer Olha só aqui Um exemplo A Bíblia fala A Bíblia fala em Salmo 54 4 Eis que Deus é o meu Ajudador E quando eu sei Que Deus é o meu Ajudador Eu sei que Ele É maior do que Que eu Eu sei que Ele É aquele que me ajuda Que me socorre Que me defende E Deus colocou E Deus colocou Uma parte Dessa essência Dele Em mim E você Para que nós Possamos ser Essa mulher Ezer Auxiliadora Para o nosso Esposo Para os nossos Filhos Mulher que auxilia Que guarda Que defende Então querida Que o Senhor Te abençoe Poderosamente A gente vai correr Para o intervalo No próximo bloco A gente vai estar Orando por você Muitas participações No programa de hoje Nós vamos aqui Já já orar por você Eu quero agradecer A Gilberta de Campo Grande De Mato Grosso do Sul Pede oração Pela vida espiritual Humildade Fé Salvação do esposo Tem uma irmã aqui Que também pede oração Por restituição familiar Diz que o esposo Saiu de casa A Daniela Aqui de Manaus Muitos pedidos De oração Por saúde Maria de Jesus Samuel Gomes José Gomes Sandro Moraes Suziette Rita Darlene Juscelene E a Odineia Também a Conceição Aqui de Manaus Estão ligando E participando Também pela A fanpage do programa Muito obrigada Pela sua participação Deixe os seus olhos Neste momento Vamos orar Para o Senhor Senhor Uma palavra de mudança Se assim o Senhor Nos permitir Até lá ÉM scripture Amém 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 Legenda Adriana Zanotto